Olá, olá pessoal, bem-vindos a um novo vídeo, espero que vocês estejam a ter uma ótima sexta-feira e no vídeo de hoje, como vocês podem ver no título, nós vamos falar sobre abdominais e eu vou-vos mostrar 5 exercícios que vão para apenas 5 minutos, 1 minutinho cada exercício que vocês podem fazer até ao verão e eu acredito que se vocês fizerem este treino todos os dias até ao verão e tiverem uma alimentação equilibrada, vocês vão obter essa barriguinha lisa antes do verão, acreditem em mim primeiro que tudo, deixem-me dizer que todos nós temos abdominais, mas nós só conseguimos ver os nossos abdominais se tivermos um baixo nível de gordura e o facto é que há muita gente que não treina abdominais e tem bons abdominais só de comer saudável, por isso a alimentação é o que conta mais não adianta fazer uns 500, 500 abdominais num dia e depois comemos uma pizza inteira nunca vamos jogar abdominais dessa maneira então, sem mais demoras, vamos lá ao treinozinho de abdominais e espero que vocês façam este treino ao mesmo tempo que eu Team Power! Tchau! 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 Ok! Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado deste curto e intenso treino. Vocês façam estes exercícios todos os dias antes do verão, acreditem em mim e digam-me nos comentários de 1 a 10, desde sendo muito difícil, quanto é que vocês dão a este treino de abdominais. Fico à espera das respostas, vejo-vos na próxima sexta-feira, digam-me o que gostavam de ver no próximo vídeo e até lá. Muitos beijinhos, subscrevam e adeus meus amigos. Adeus!